As máscaras do Adobe Premiere são uma das ferramentas mais versáteis que o programa tem. De recortes a desenhos, tem como fazer de tudo com essa ferramenta que está presente no Premiere desde a sua versão CC 2017. Eu separei aqui cinco formas de usar as máscaras que, para mim, são as mais legais e mais úteis. A primeira delas é para criar transições. Você pode aproveitar um objeto passando na frente da sua câmera para criar um recorte usando as máscaras. Coloque o vídeo inicial na track 2 e o vídeo seguinte na track 1. Crie a máscara no vídeo da track 2 e anime o parâmetro Path da máscara de opacidade de acordo com o movimento do objeto ou de uma pessoa. Você pode editar a suavização da máscara em Feather e a expansão dela em Expansion. O mais legal é quando o movimento da pessoa ou do objeto do primeiro take bate certinho com o movimento de câmera do segundo take. Por exemplo, uma pessoa andando da esquerda para a direita no primeiro take e um Traveling nesse mesmo sentido no segundo take. E se você quiser ser ainda mais criativo, dá para criar um Speed Ramp usando os keyframes de Time Remapping. É só você jogar o vídeo com a máscara numa Nest Sequence. Depois, você habilita as animações através dos keyframes do Envelope de velocidade. Fica super massa, ainda mais quando os movimentos são bem sincronizadinhos. E esse é só o primeiro uso. O segundo também é muito da hora e está relacionado com a iluminação da sua cena. É possível fazer luzes falsas usando máscaras. O ideal é que seu vídeo original tenha sido gravado com bastante luz e seja fotometrado bem certinho. Porque depois você pode aplicar o efeito Lumetri Color no seu evento. Então, você vai criar uma máscara de efeito em volta do local que você quer que permaneça iluminado. A maioria dos efeitos do Premiere aceita essa criação de máscaras também. Então, use isso a seu favor. E em seguida, inverta a máscara e brinque com os parâmetros de suavização e expansão. Aí é só você diminuir a exposição e mudar as configurações de luminosidade do Lumetri para deixar tudo mais escuro. Fica um foco de luz bem da hora. A próxima forma de usar máscaras é para mudar as cores de uma cena. Assim como a gente mudou a luz, a cor também pode ser modificada com máscaras dentro do efeito Lumetri Color do seu evento. Só que aí, em vez de você mudar as configurações de luminosidade, você muda as configurações de cor do Lumetri. Como nesse caso, onde a gente pode tanto remover esse roxo aí da cena, quanto colocar ele do outro lado. É uma forma de adicionar uma vibe mais artística para os seus vídeos e até simular efeitos de luz, de gelatinas aí na sua cena. Outra coisa da hora que dá para fazer é remover objetos. Quando a sua cena tem padrões, tipo água, areia, mato, céu, coisas que se repetem, fica bem mais fácil da gente remover objetos. É só você ter duas cópias do seu evento na timeline, um em cima do outro. Aí você cria uma máscara em volta do objeto que você quer remover. E no evento de baixo, você faz o que a gente chama de Offset, que é mudar a posição do vídeo bem pouquinho. Aí você regula direitinho o Ferry, a expansão da máscara e, tcharam, está tudo removido. E claro, não esquece de fazer a animação da máscara para o objeto sumir no vídeo todo, e não só no início ou só no final. E por fim, o recurso mais legal das máscaras do Premiere pode ser usado para dar um pouco mais de foco para um rosto, por exemplo. Nesse vídeo, a gente tem um rosto completamente escuro. Só que aí é só a gente aplicar o Lumetri, fazer uma máscara em volta do rosto e usar o recurso de Tracking, que o Premiere faz essa seleção ficar animada de forma automática. Ele deixa a animação pronta inteirinha para a gente. E aí você pode fazer as configurações do Lumetri para deixar o rosto um pouco mais visível. Esse tipo de seleção para fazer correção de cor a gente chama de Power Window. E aí não esquece de brincar com Feather e expansão para conseguir o resultado ainda mais legal. E claro, não vai exagerar. Mas e aí, você já usava as máscaras de algum desses jeitos? Ou você acha que a gente deixou algum jeito de fora? Me conta aí nos comentários. Ah, e não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos e amigas do audiovisual, hein? Aí na tela estão aparecendo mais dois vídeos de Adobe Premiere para você continuar estudando essa ferramenta. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!